Lá vem o cruzamento, Juninho Capixá batida, a bola vai sobrar pro Chiquinho, a batida, Cássio! A bola vai sobrar ali para o Jadson, primeira finalização do São Caetano, levou o perigo. Vai ter lateral o Corinthians aqui pelo lado esquerdo. Veja de novo aí, ó. Reinaldo ameaça, vem a bola, alta pro meio da grande área, Cássio deu um tapa, pita o árbitro! Fim do jogo! O Corinthians vence o primeiro clássico do Campeonato Paulista! Deus, girando ali diante da marcação, faz bem a abertura lá pro outro lado. Vai sair o tiro direto, Cássio! Olha o Tomás aí, rapaz, soltou uma sapatada ali fora da grande área, obrigando o Cássio a fazer a sua primeira defesa no jogo, nessa paulada que você tá vendo aí, ó. Tá aí o René Júnior, dividiu o William, ganhou. Bola pro Borja na grande área, vem o Cássio, ele bateu, Cássio! Salva o Corinthians aos pés do atacante Borja! Rápido, tá aí o Lucas Lima. Boa bola pro Borja, deu legal, bandeira vem, Cássio pra fazer a defesa! Entrou em posição legal ali na opinião do Bandeira, o Borja. E o Cássio, mais uma vez, arrojadamente, foi aos pés do atacante do Palmeiras. Alisson, lançamento feito, tentou, desviou o Vecchio! Essa é uma solução diferente, ó. Mas o Santos ainda recupera, aí o Diogo Vitor, tocou atrás pro Jamota! O Jamota meteu, senão você não meteu um bico nessa bola, hein? Adianta muito o Zé Roberto, tirou o Henrique, a sobra do Douglas Baggio, ajeitou o pé direito, bateu o Cássio! Boa defesa quando exigido, o Cássio tava lá pra salvar o Corinthians. Vou fazer o corte, Danilo faz o passe, Diego Macedo, rolou, não rolou, resolveu bater no gol e o Cássio tira! Tava esperando cair pra rolar, só que ela caiu e ele bateu mal, ela subiu! Não achei que foi pra fora, não chegou e no gol, mas no gol... Olha aí o Trelles, bobeou a defesa, Trelles saiu do gol, o Cássio foi com o pé, não achei que foi com a mão não, o São Paulo tá reclamando o toque de mão, apareceu só no pé do Cássio e o Corinthians deu vacilo, o Trelles e a partida. Foi assim, nem boa devolução, o Lisieiro botou na frente e passou o Reinaldo, ele resolveu levar no fundo, cruzamento perigoso, a bola foi desviada, sobrou pro chute forte do Militão e ela explode no meio do caminho! A primeira cobrança do Diego agora pro time do São Paulo, partiu, pé direito, deu uma seguradinha, outra, pé direito na bola, defendeu o Cássio! Defende o Cássio, a cobrança do Diego! O Diego partiu, deu uma segurada, outra, e o Cássio foi buscar! Se o Lisieiro não fizer, acaba, partiu, bateu! Defende o Cássio, a bola bate na trave e o Corinthians está na final do Campeonato Paulista! Cássio foi buscar a bola do Lisieiro! Bruno Henrique, ele ajeitou de cabeça, Dudu, amorteceu, rolou, Marcos Rocha, vem a batida, Cássio! Marcos Rocha fez o corte, passou pelo Matheus, cruzamento pra área, Cássio saiu dando um soco na bola! Lá vem o Dudu, perna direita na bola, a batida, pegou! Oh, Cássio! Cássio pega a primeira cobrança do Dudu! Ele bateu no canto direito, Cássio foi buscar! Danilo será o encarregado da primeira cobrança do Corinthians, você vai revendo aí a defesa do Cássio! Lá vem o Lucas Lima! Perna esquerda na bola, a batida de perna esquerda, Cássio! Cássio pegou! Lucas Lima buscou o canto esquerdo, Cássio foi buscar! Cássio! 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 Cássio!